Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 300 mil pessoas devem ser vacinadas contra a gripe em Belém. Mesmo com recessão econômica, cresce venda de veículos na região norte. Campanha para lançar nova edição do livro de Dalsídio Jurandir. Conheça a história do bairro da Campina e o comércio de Belém. Veja como foram as celebrações da Semana Santa na capital paraense. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a dieta com baixo teor de carboidratos. Hoje é segunda-feira, 17 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta aqui em Belém é vacinar cerca de 335 mil pessoas. Este ano a campanha tem mudanças, por isso é preciso ficar atento. A vacinação estará disponível de 8 da manhã até às 5 da tarde, nas 44 salas de vacinação de Belém e também na casa do idoso. O dia nacional de mobilização está programado para o dia 13 de maio. Neste dia, Belém contará com 274 postos de vacinação instalados nos 71 bairros da cidade. Devem-se vacinar crianças de 6 meses e menores de 5 anos, crianças de 5 anos até 9 anos que possuem alguma doença, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas sócio-educativas, pessoas grávidas em qualquer idade gestacional, mulheres no período após o parto com apresentação de comprovante, trabalhador da saúde dos serviços públicos e privados nos diferentes níveis de complexidade, toda a população indígena a partir dos 6 meses de idade, pessoas com mais de 60 anos, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, professores das escolas públicas e privadas e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, além de outras condições clínicas especiais a partir de 6 meses de idade. E em Juruti, no oeste do Pará, agentes de saúde que atuam nas zonas rural e urbana do município receberam orientações para atuação na campanha nacional de vacinação que começou hoje. No município, a meta é vacinar 10 mil pessoas. O horário de atendimento nas unidades de saúde é de 8 da manhã às 17 horas. O público-alvo deverá comparecer às unidades munidas de sua carteira de vacinação para que os profissionais de saúde possam observar se há alguma vacina em atraso. E agora vamos falar de mercado. Segundo o Sindicato das Concessionárias da Região Norte, o número de vendas de carros cresceu no mês de março. Ao todo, mais de 8 mil veículos foram vendidos neste período. Os dados são do Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos do Pará e Amapá e revelam que no último mês o setor vendeu 8.240 veículos, a maior parte deles automóveis, comercial leve e motos. Além disso, o levantamento também verificou um crescimento de 37,56% na comercialização de ônibus, caminhões e implementos rodoviários. Em março, o número de emplacamentos também cresceu. Segundo o Sindicato, o número de carros emplacados atingiu mais de 80% e o de motos aumentou 37,5%. Para os representantes das concessionárias e distribuidoras, a recuperação desse segmento no mercado deve ser gradativa, já que no ano passado as vendas diminuíram bastante. Hoje completa 21 anos do massacre de Eldorado do Carajás, em que 19 trabalhadores rurais do Movimento Sem Terra foram mortos em confronto com a Polícia Militar do Pará. E para relembrar a data, uma programação será realizada na Curva do S, local onde aconteceu o confronto no sudeste do Estado. Durante a manhã, houve culto ecumênico e apresentações teatrais. O objetivo é chamar a atenção para políticas públicas na reforma agrária, uma luta que, segundo os trabalhadores rurais, ainda permanece. O confronto entre integrantes do MST e policiais ocorreu em 17 de abril de 1996, no município de Eldorado dos Carajás, no sudoeste do Pará, quando 1.500 sem terra, que estavam acampados na região, decidiram fazer uma marcha em protesto contra a demora da desapropriação de terras na rodovia PA-150. A Polícia Militar foi encarregada de tirá-los do local. Além de bombas de gás lacrimogêneo, os policiais atiraram contra os manifestantes. 19 camponeses foram mortos. Quem for enviar alguma correspondência pelos Correios poderá pagar mais caro. O motivo é a autorização do reajuste das tarifas para serviços nacionais e internacionais. Maira Leal tem mais informações. Marcos, o reajuste divulgado no Diário Oficial é de 7,49%. A justificativa é a defasagem da tarifa, já que a última vez que teve o reajuste foi em junho do ano passado, quando as tarifas subiram em 10,64%. O reajuste já foi autorizado pelo Ministério da Fazenda, mas para começar a valer, precisa de aprovação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Maira Leal para o Nazaré Notícias. Empresas que utilizarem direta ou indiretamente trabalho escravo ou em condições análogas no Amazonas terão as suas inscrições no Cadastro de Contribuinte do ICMS caçada por 10 anos. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas. A falta de regularidade da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS inabilita o estabelecimento para a prática de operações relativas à circulação de mercadorias e de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. E na entrevista de hoje vamos falar sobre nutrição. Um novo estilo de vida tem chamado a atenção do público que faz dieta. A dieta é o low carb que propõe reduzir a quantidade de carboidratos ingeridos. Larissa Cristina conversa com a nutricionista Tayana Buquerque que vai explicar melhor como funciona essa dieta. Não é isso Larissa? É isso mesmo Marcos. Hoje a gente vai falar dessa nova dieta que propõe essa diminuição na quantidade de carboidratos ingeridos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, a nutricionista Tayana Buquerque está conosco aqui no estúdio e vai esclarecer sobre o que é essa nova dieta. Tayana, deixa a gente entender. É a dieta low carb que chama. Isso, low carb. É mais uma dessas tantas que surgem. Mas o que significa o low carb? Como é que funciona? A tradução exata do low carb é baixo carboidrato. Então ele é uma dieta e um estilo de vida. Se você... A gente no consultório, a gente pode, por exemplo, usar essa dieta low carb como estratégia curta de emagrecimento. Mas caso você se adapte, caso a pessoa goste, ela pode adotar também como um estilo de vida. E ao longo da sua vida, adotar uma alimentação com menos carboidrato. Agora, não é qualquer pessoa que pode adotar uma dieta como essa ou um estilo de vida como esse. Isso. Então, para você saber se essa dieta ou esse estilo de vida, ele é bom, você tem que procurar um profissional que vai lhe orientar, que vocês vão testar juntos, vocês vão verificar se realmente essa dieta, ela se adapta no seu corpo e se você vai conseguir levar como estilo de vida. No geral, a filosofia low carb, ela é interessante, porque ela exclui a ingestão de produtos industrializados, de produtos refinados, de açúcar, né? Que são substâncias que, querendo ou não, o excesso vai te levar ao excesso de peso e a doenças crônicas. Geralmente, existe uma regra, quem pode fazer uma dieta como essa? A dieta, ela se aplica muito bem para pessoas que são obesas e para pessoas que estão com sobrepeso, né? Então, pessoas que são obesas, elas têm uma grande quantidade de energia armazenada no seu corpo na forma de gordura. A low carb, ela vai fazer com que essa energia, ela seja, a energia da gordura, ela seja utilizada no seu corpo, ao invés de você estar colocando a energia proveniente, né, do açúcar, do carboidrato que a gente normalmente consome ao longo do dia. Então, nesse sentido, a gente elimina cereais, elimina grãos, né? E não é uma dieta em que você vai viver à base de frutas e sucos, porque também tem muito açúcar baseado nessas frutas, baseado nas frutas. Mas você vai consumir frutas, você vai consumir todos os vegetais, porém, não inclui cereais e grãos. Por quê? Por exemplo, o arroz, ele é rico em carboidrato, né? O milho também. E esse é um estilo de vida que se baseia lá nos nossos primórdios, né? Porque não existia ainda o cultivo de cereais e, portanto, as pessoas se alimentavam mais das carnes, dos frutos, né? Então, dos vegetais. Então, é uma alimentação que seja mais natural, com menos produtos industrializados. Agora, a dúvida, principalmente para as pessoas que fazem algum tipo de atividade física, o carboidrato me dá energia. Se eu diminuir a ingestão desses carboidratos, eu não vou me sentir mais fraco? Isso. Então, assim, se você já é uma pessoa magra, não tem necessidade nenhuma. Por quê? Porque vai ser muito difícil o seu corpo se adaptar, se você retirar... A gente, low carb não é a retirada do carboidrato, é a diminuição. Mas vai ser muito difícil para você se manter no estilo de vida com pouquíssimo, com baixo carboidrato, né? Mas se você é uma pessoa obesa, você tem bastante energia para ser utilizada. O que vai acontecer? Nos dois, três primeiros dias, você vai sentir aquela moleza, porque, na verdade, o seu corpo vai entrar em abstinência. Mas, logo, logo, o seu corpo vai começar a utilizar a gordura como fonte de energia. Então, é aí que a pessoa se adapta. E ela pode ficar, durante esse período, utilizando um baixo consumo de carboidrato, utilizando somente o carboidrato dos vegetais, por exemplo, o carboidrato de uma fruta, o carboidrato da batata, não em excesso também, o carboidrato da cenoura, o carboidrato da beterraba, que vão dar energia para a pessoa também, né? Mas uma parte dessa energia, ela vai ser utilizada através da própria gordura do organismo, né? Que estava lá armazenada e vai começar a ser utilizada. E, depois de uns dias, a pessoa, ela se adapta. E o mais interessante é que ela começa a se adaptar a um paladar menos doce. E esse é o benefício de quando você termina um período de dieta low carb orientada, né? Não quando você faz por conta própria. Se você está numa supervisão profissional, né? Que está te orientando sobre tudo que pode acontecer, como que você pode fazer a substituição correta, você consegue, depois de um período de... que a gente chama desse período de adaptação de 21 dias, depois de 21 dias, o seu cérebro, ele começa a se adaptar a um paladar com menos açúcar. E você vai perceber que o seu corpo não vai mais ter tanta necessidade de estar colocando açúcar. E aí, a pessoa consegue encarar isso como estilo de vida. Então, quer dizer, a longo prazo, eu consigo me tornar... Na verdade, conseguir fazer uma alimentação diariamente bem mais saudável. Bem mais saudável. Porque o corpo acaba se adaptando a viver sem o arroz, a viver sem esse excesso, esse açúcar, por exemplo, que a gente coloca no café. Então, ele acaba se adaptando a viver sem industrializados. Você vai percebendo o benefício na sua saúde. Por quê? Porque o low carb não é só tirar carboidrato. Na verdade, é tirar os carboidratos refinados. É tirar o pão, é tirar o bolo, no caso, com açúcar, né? Com trigo também, porque a gente acaba diminuindo, algumas pessoas até eliminando o consumo de trigo. E aí, você vai percebendo benefícios no seu corpo que você não quer mais voltar a se sentir do jeito que era antes. Então, uma vez que você se adapta, você consegue manter isso para o resto da vida. Gente, deixando claro que isso não significa que as pessoas que consomem arroz, que consomem trigo, elas estão tendo uma alimentação inadequada. Não significa isso. Isso é um estilo de vida. Nesse estilo de vida, a gente retira os cereais, a gente retira pão, bolo, essas coisas. Existem receitas que podem ser feitas de pão low carb, de bolo low carb, que não necessariamente entra açúcar e que não necessariamente entra trigo e dá para substituir perfeitamente. Mas se você já tem uma alimentação equilibrada, se você já está dentro do seu peso, você gosta de consumir o seu arrozinho com feijão, ótimo! Se isso lhe faz bem, se isso é bom para o seu organismo, então continue fazendo aquilo que faz bem. O low carb, ele pode ser utilizado como uma estratégia de emagrecimento, você pode adotar, se você se adaptar, como um estilo de vida. E isso, se você tiver alguma dúvida, procure ajuda profissional que a gente consegue fazer as adaptações necessárias. Com certeza. Isso é o mais importante, é que as pessoas fiquem atentas a essas recomendações de um profissional sempre, antes de fazer qualquer dieta. Isso, porque quando você vai na internet, você encontra a informação seca, né? Não coma isso, não coma aquilo, não coma nada, tire o açúcar e aí você começa a passar mal, você começa a desenvolver deficiências nutricionais. Quando você vai no profissional e faz um, adota o estilo de vida, mas com a orientação de um profissional que entende do assunto, a gente consegue prevenir quais seriam os possíveis problemas e a gente já consegue trabalhar em relação até à saúde e às necessidades do cliente, se ele pratica atividade física, se ele é obeso, se ele tem diabetes. Então, para cada caso, a gente tem uma estratégia e uma maneira de aplicar esses estilos de maneira diferente. Tá certo. Mais uma vez, obrigada pelos seus esclarecimentos. Marcos, Tayana, se você ficou com alguma dúvida ou quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, a nutricionista Tayana Buquerque está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as segundas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. O Ministério de Minas e Energia apresentou ao governo federal um decreto para a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados, uma área com quase 4 milhões de hectares, que fica na divisa entre o sul e sudeste do Amapá com o noroeste do Pará. A reserva criada na época da ditadura militar, em 1984, tem alto potencial para extração de ouro e exploração de outros minerais, como ferro, maganês e tântalo. Com a extinção da reserva, a área pode receber, após 33 anos, atividade mineral feita por grandes empresas e por cooperativas de garimpeiros. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Cametá, no nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva para o início da tarde. A temperatura mínima inicia em 25 graus e a máxima pode chegar a 29. Em Jiparaná, no município mais populoso de Rondônia, a previsão é de tempo encoberto, com chuva durante toda esta terça-feira. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 28. Na cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva durante toda esta terça-feira. A temperatura mínima inicia em 25 graus e a máxima pode chegar a 30. O SEBRAE prorrogou as inscrições para o projeto Senhor Orientador, que oferta vagas para aposentados do sistema bancário serem consultores de pequenos negócios. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, agora as inscrições vão até o dia 25 de abril pelo site do SEBRAE. Lembrando que podem participar somente aposentados que tenham no mínimo 10 anos de experiência e análise de crédito e atendimento à pessoa jurídica. O processo de credenciamento tem três etapas. A inscrição, a habilitação e a qualificação técnica. E a expectativa do SEBRAE é que estes novos consultores atendam cerca de 37 mil empresas, pequeno e micro empresas, ainda em 2017. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição Campanha para lançar nova edição do livro de Dalsídio Jurandir. Conheça a história do bairro da Campina e o comércio de Belém. E veja como foram as celebrações da Semana Santa na capital paraense. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre educação. A partir de agora, 22 instituições de ensino em Portugal passam a aceitar a nota do Enem para o ingresso de novos estudantes. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. O convênio foi anunciado pelo INEP, que acrescentou na lista de universidades parceiras, mais duas instituições portuguesas, a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e o Instituto Politécnico de Setúbal. Na prática, essa sociedade possibilita que estudantes brasileiros que realizem a prova do Enem possam cursar a graduação também em Portugal. Vale lembrar que as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começam no dia 8 de maio e seguem abertas até o dia 19. A prova será aplicada em dois domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. E ainda falando em educação, um dos momentos mais intensos na vida acadêmica é a defesa do trabalho de conclusão do curso, o TCC. Com o intuito de preparar os estudantes para este momento, a Universidade Federal do Pará oferece o minicurso oratória para a defesa de TCC e palestra. A repórter Mayra Leal tem mais informações. Marcos, podem participar do minicurso estudantes que queiram se preparar para a defesa do TCC ou profissionais que queiram melhorar a oratória. O curso ocorre no dia 26 de abril no Instituto de Ciência da Educação no Campus Profissional da UFPA em Belém. As inscrições podem ser feitas na data, a partir do meio-dia. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de trânsito. O fluxo de veículos retornando à Grande Belém após o feriado da Semana Santa foi intenso na rodovia BR-316 de acordo com o registro da barreira da Polícia Rodoviária Federal de Ananindeua no final deste domingo. E apesar da intensidade, o trânsito fluiu normalmente de acordo com a PRF e sem o registro de pontos de congestionamento. O órgão informou que os pontos de maior lentidão no tráfego ocorreram na região das lombadas. No nosso quadro especial sobre os bairros de Belém, hoje vamos conhecer a história do bairro da Campina, um bairro histórico da cidade que abriga pontos turísticos, casarões e é o berço comercial da capital paraense. Samy mora na Campina desde que nasceu. Há dois anos ele criou junto com os vizinhos a Associação dos Moradores do Bairro. A nossa intenção quando a gente começou a participar desse movimento foi justamente agregar os moradores. Uma vez que a gente tinha vizinhos aqui que moravam em um quarteirão de distância, porém não conhecíamos. Por quê? Todos tinham medo de sair das suas casas, de andar pela rua a partir de um certo horário. Então a nossa intenção em criar foi justamente isso, para trazer eles para dentro desse movimento para que viesse junto com a gente a reivindicar melhorias para o bairro. A primeira reivindicação do grupo foi a revitalização da Praça do Rosário, uma das 11 praças do bairro e que estava totalmente abandonada. Desde então, muitas são as lutas dos moradores. Nossa, nós já melhoramos muito isso aqui. A Joana, o Sam, eles são batalhadores. Eles conseguem, pena que ainda não conseguimos melhorar essa praça, como tantas outras que nós temos. Uma igreja tão bonita que foi restaurada, mas a praça não foi. A formação do bairro da Campina se confunde com a própria formação de Belém. Porque os primeiros bairros que nós vamos ter em Belém vai ser o da Cidade Velha, que vai surgir ali em torno do Forte e do Castelo. No século XVII. E já a final do XVII, início do século XVIII, começa a ocupação para esse lado daqui. Porque o que nós tínhamos entre a Campina e a Cidade Velha? Nós tínhamos ali aquela doca do Vero Peso. Então ali era o engano e garapé. Era o garapé do Piri. Esse garapé vai ser posteriormente aterrado. Mas antes de aterrar, se fizeram estivas ligando o bairro da Cidade Velha ao bairro da Campina. Entre os principais pontos de referência está o mercado do Vero Peso. Sua fundação, quando ainda era a casa de Aveiro Peso, ajudou a delimitar a ocupação do bairro. E aí o bairro começa, então, a cidade começa a crescer nessa direção onde está o bairro da Campina. Por que Campina? Porque era uma área baixa, era uma área alagada, cheia de Campina. Então era o local da Campina. Então por isso que depois da denominação do bairro da Campina. Aí começam a se abrir as primeiras ruas do bairro. A Rua da Praia, que é a 15 de novembro, que já foi a nossa Rua dos Bancos da cidade de Belém. A Rua da Cadeia, que hoje é aqui a João Alfredo. E essa Rua da Cadeia vai ter uma extensão até a próxima igreja que vai ser fundada, que vai ser a igreja de Santo Antônio. Por abrigar o Centro Comercial de Belém, muita gente acredita que a Campina se chama comércio. Mas não é de hoje que o bairro é um importante polo comercial da cidade. Então veja bem, essa conformação do bairro, ela vai se dar durante esse final século XVI, durante o século XVII. Ele, então, vai passar a ser um bairro importante, já nesse momento, como um bairro de concentração nessas atividades comerciais, porque aqui nós estávamos na beira do porto. Do porto, no caso, nós não tínhamos ainda esse porto, nessa estrutura, mas tínhamos o porto onde estava o vero peso, onde chegavam as embarcações. As reformas feitas em Belém, no ciclo da borracha, também interferiram no que conhecemos hoje por bairro da Campina. As construções históricas, como o Teatro da Paz, e as praças, são herança da época. Nós observamos hoje, a gente tem uma arquitetura, que é uma mistura com a arquitetura portuguesa, mas também com o elemento Arnavô, desse período aí, período da Bela Epoca. Praças vão ser valorizadas, vão ser criadas. Essa praça que nós estamos aqui, é a Praça das Messês, que lá no século XVII, era uma feira, porque a Bahia ia aqui, ia até a beira, onde está a Igreja das Messês. Então, essas praças, no período da Bela Epoca, no século XX, elas vão ser criadas, vão ser exaltadas, era um símbolo também, da cidade de Belém. E é o momento dessa ebulição econômica, em que a principal rua comercial de Belém, e de alto padrão, vai ser justamente esse corredor, João Alfredo Santo Antônio. É onde estavam as lojas que vendiam chapéus, roupas, que vendiam alimentação, tudo que era importado, que vinha da Europa. Era o local de desfile também da sociedade, que vinha fazer compras. Era por onde também vai passar o bonde. É o momento da instalação do bonde, então o bairro também vai ser marcado. O bonde vai passar aqui pela João Alfredo, pela Santo Antônio, até pegar a Presidente Vargas. O bairro da Campina é um bairro, que eu diria, com muitas peculiaridades. Nós temos aqui o maior centro comercial da cidade, que ainda é o centro comercial da João Alfredo, Santo Antônio, e adjacências. Temos a estação das docas, temos a Praça da República, não se trata de lazer, de graça, entendeu? Com uma feira de artesanato. preservar o bairro é uma forma de preservar também a arquitetura e a cultura de Belém. Houve algumas melhorias por parte do poder público, mas a gente ainda entende que essas melhorias ainda estão muito aquém do desejado. ruas esburacadas, escuras, praças abandonadas, totalmente abandonadas pelo poder público. Tem alguns casarões que já houve esse processo de revitalização. Esse exemplo desse casario que nós estamos aqui atrás de nós é um exemplo também. Estamos aqui do lado da Fotoativa, onde funciona o prédio da Cefim, da Prefeitura. Mas tem muitos casarões que são tombados que estão em processo de depredação. Então precisa dessa maior atenção do poder público e que a sociedade tenha consciência da importância do patrimônio desse bairro para a cidade de Belém. Pela importância dele histórica, geográfica e que ainda hoje tem uma importância muito grande dentro da cidade. A Prefeitura de Ariquemes em Rondônia, na região do Vale do Jamari, suspendeu provisoriamente a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, após reclamações dos contribuintes acerca do valor cobrado. Os pagamentos estão suspensos até os cálculos do imposto sejam refeitos e novos boletos emitidos. Uma comunicação deve ser lançada para anunciar sobre as novas datas de pagamento e procedimentos para impressão ou retirada do novo carnê. Os contribuintes que já pagaram imposto foram orientados a procurar a Prefeitura para que o valor pago acima do estabelecido no novo cálculo seja ressarcido. Para arrecadar fundos e concretizar um projeto, uma saída comum tem sido o financiamento coletivo. A editora paraense Parágrafo encontrou neste tipo de campanha uma alternativa para publicar uma nova edição do livro Ponte do Galo do romancista da Alcídio Jurandir. Maira Leal conversou com o professor Paulo Nunes sobre o projeto. Marcos, o livro Ponte do Galo foi publicado pela primeira vez em 1971, 46 anos atrás. Mas, neste ano de 2017, ele pode ganhar uma nova edição graças a uma campanha de financiamento coletivo. Eu estou aqui hoje com o professor e pesquisador Paulo Nunes que vai nos falar um pouco sobre a importância dessa obra. professor, obrigada por conversar conosco. O Ponte do Galo faz parte de um ciclo de livros do Alcídio Jurandir, não é? Exatamente. Trata-se de um dos exemplares do ciclo do Extremo Norte. São dez romances amazônicos em que o Alcídio, digamos assim, representa as particularidades da Amazônia paraense. Marajó, Belém e parte do Baixo Amazonas. Então, este financiamento coletivo que tenta trazer de volta Ponte do Galo vem em boa hora porque é uma obra que é pouco lembrada e que tem uma importância e um fascínio muito grande para o leitor da Amazônia, para o leitor da obra de Dalcídio Jurandir. Qual é a história do livro? Olha, Ponte do Galo é um livro muito especial. Estruturalmente, é como se fossem duas novelas quase que interdependentes. Na primeira parte, Alfredo, o protagonista, está passando férias em Cachoeira e lá ele entra em contato com os seus parentes e com as pessoas da cidade. Ele narra toda essa saga, digamos assim. e depois ele retorna a Belém e ao retornar a Belém ele vai então narrar as suas aventuras e desventuras pelas periferias da cidade, sobretudo ali o bairro do Telégrafo e do Curro, Curro Velho, como se dizia naquele momento. Então, é curioso que nós vamos perceber um dalsídio influenciado pela sua ideologia socialista influenciado pela Academia do Peixe Frito de que ele participava esporadicamente no sentido de mostrar as vozes dos menos favorecidos as vozes das pessoas das periferias de Belém que são representadas nesse romance sedutor. Professor, e o senhor tem um papel importante nessa nova edição, o senhor que vai escrever esse prefácio? Pois é, me deram essa incumbência de escrever o prefácio e eu, muito envaidecido, agradeço a oportunidade da Casa de Cultura da Alcídio Jurandir e da editora Parágrafo para, digamos assim, convidar o leitor a reler, ou ler, este livro que há muito tempo já não é reeditado. Então, estou fazendo uma releitura com muita calma para escrever e apresentar o trabalho da melhor maneira possível. Até porque o senhor é um dos grandes pesquisadores da vida e da obra do Alcídio Jurandir. Para o senhor, o que representa ter esse contato direto? Qual a importância dessas obras? Olha, é impossível retratar o Brasil de forma inteira, digamos assim, através do romance sem nós situarmos a obra de Alcídio Jurandir. Um autor que ficou muitos anos sem reedições, mais de 30 anos fora das grandes editoras, de modo que a reedição dos seus romances traz um novo vigor, traz uma nova empolgação para as gerações que já estudavam o Alcídio e pelas gerações que estão começando a estudá-lo e a conhecê-lo agora. De modo que a reedição é muito importante e eu até convocaria você, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, que é amante da boa literatura, dessa literatura de Alcídio que participe desse financiamento coletivo. Vai aparecer aqui na tela o site e você vai lá, colabora e dá forma, ajuda a concretizar esse sonho da editora Parágrafo e de todos nós que amamos Alcídio Jurandir que é trazer o Ponte do Galo de volta às estantes das livrarias e às mãos dos seus leitores de onde ele jamais deveria ter saído. Tá certo, professor, muito obrigada por conversar com nós, com uma boa sorte nesse projeto. Então é isso, quem quiser colaborar tem que entrar no site do Catarse, lá procura pelo financiamento coletivo do livro Ponte do Galo de Alcídio Jurandir. Colaborando com diversos valores, você também poderá ganhar um prêmio, inclusive o próprio livro nessa nova edição. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. O município de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, cedia a programação da Semana dos Povos Indígenas. Durante o evento serão realizadas competições esportivas como atletismo masculino, jogos e futsal feminino e provas de arco e flecha. Representantes das aldeias também terão acesso a serviços gratuitos de cidadania e saúde e participam com atividades culturais, exposição de artesanato e pinturas corporais. O palco giratório, considerado o maior projeto circulante de artes cênicas do Brasil, completa 20 anos em 2017, levando espetáculos de teatro gratuito para todo o país. O Pará recebe a programação neste mês de abril. Os detalhes quem traz é Mayra Leal. Marcos, a primeira etapa do palco giratório 2017 traz ao Pará o grupo cearense Fuzuê. Ele fará duas apresentações aqui no estado. A primeira em Cassanhal no dia 26 de abril no Sesc às 19h e a segunda em Belém também às 19h no Sesc Boulevard. Ambas apresentações são gratuitas. Além disso, o grupo também ministrará oficinas de teatro aqui no Sesc Boulevard no dia 29 de abril. Para as oficinas as inscrições começam no dia 17 para pessoas a partir dos 15 anos. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Na nossa última reportagem de hoje você vai acompanhar os principais momentos da Semana Santa aqui em Belém. Preparamos um compacto com os detalhes de cada dia desde a quarta-feira até este domingo de Páscoa. O clima iniciou ainda na noite de quarta-feira com a saída da imagem de Nosso Senhor dos Passos da Catedral de Belém até a Basílica Santuário. A procissão seguiu pelas ruas de Belém em alusão à fuga de Jesus até o Monte das Oliveiras. Durante o traslado homens se revezaram para carregar a imagem de Jesus. orações e cantos acompanharam a procissão. Nas primeiras horas da quinta-feira santa os mais de 200 sacerdotes da Arquidiocese de Belém se reuniram na Catedral para renovar os votos na Missa do Crisma. Junto a Dom Alberto Taveira eles renovaram as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação. Quereis renovar as promessas que um dia fizeste perante o vosso bispo e o povo de Deus? Quero! Na celebração também ocorre a benção dos santos olhos que serão utilizados nas celebrações ao longo do ano nas paróquias de Belém. Dignai-vos abençoar para nós ó Pai o vosso santo óleo. A celebração é um prelúdio do tríodo Pascal que iniciou oficialmente na noite da quinta-feira com a Missa da Ceia do Senhor quando a Igreja viveu a instituição da Eucaristia o Mistério da Fé Cristã. Concedem-nos a Deus a graça de participar dignamente da Eucaristia pois todas as vezes que celebramos este sacrifício em memória do vosso filho torna-se presente a nossa redenção. Na celebração também ocorreu o tradicional Lava Pés quando o acerbispo recordou o gesto de Jesus ao mostrar humildade e serviço. A paixão do Senhor foi vivida intensamente em Belém. A sexta-feira santa começou com duas procissões a de Nosso Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Mercês. As duas se encontraram em frente à Igreja das Mercês no encontro de mãe e filho no caminho até o Calvário. Este momento foi refletido pelo Padre Maurício Henrique. Queremos estar em Nossa Senhora que nos leva ao Seu Filho Jesus Cristo. As imagens se aproximarão e em Nossa Senhora toda a humanidade que se aproxima de Jesus para enxugar a sua face para tocar em suas feridas e deixar-se curar. Ao meio-dia a Igreja viveu o Sermão das Sete Palavras com a reflexão das últimas palavras de Jesus na Cruz. Na centenária capela do Colégio Santo Antônio Padre Agostinho Cruz foi o sacerdote de número 140 a proferir o sermão. Ele sabe que o Pai o ama e é nesta confiança de amor que lhe dá a sua vida para depois retomá-la pois ninguém pode tirar a sua vida. Só Ele é quem a dá livremente segundo o mandamento que recebeu do Pai. Ainda na sexta-feira na Catedral de Belém ocorreu a ação litúrgica do Senhor. A imagem de Cristo foi descida da cruz a partir das palavras de Padre João Paulo Dantas que proferiu o sermão da cruz. O mistério desta sexta-feira santa na esperança do que virá na espera do domingo cuja luz já brilha em teu coração e através do teu também no nosso assim seja. Amém. Durante o sábado foi a vez de toda a arquidiocese se unir em vigília. Com a bênção do fogo foi recordado o esplendor do Cristo ressuscitado. A vigília pascal é a primeira celebração oficial da ressurreição de Jesus. É um tempo luminoso capaz de conduzir-nos além das muitas escuridões que possam existir em nossos corações. E com a igreja lotada a missa de Páscoa foi celebrada pelo cura da Catedral de Belém Padre Roberto Cavalli. Ao final da celebração momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número 109-8802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Música